Agora nós vamos até um pulo até Campo Grande, vimos aí a reportagem sobre o evento de ontem, vamos agora para o estúdio da CBN, a emissora que compõe o grupo RCN, hoje com o Matheus, que vai trazer o destaque para nós aí da capital, é sobre queimadas, meu amigo, muito bom dia. É isso aí, Israel, bom dia, bom dia a toda a nossa audiência, foi realizada aqui em Campo Grande uma reunião para debater ações e também um planejamento integrado para o enfrentamento dos incêndios florestais no Pantanal. Esse encontro aconteceu durante a tarde de ontem no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual e contou com a presença de representantes do governo federal ligados ao Ministério do Meio Ambiente, por meio do ICMBio e também do IBAMA e também de órgãos estaduais de defesa ambiental. Essa foi a terceira reunião de alinhamento entre o Ministério do Meio Ambiente, Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso, para estabelecer como vai funcionar no dia a dia as articulações para o combate e a prevenção de incêndios no Pantanal. O principal destaque agora para a região pantaneira é a responsabilização dos incêndios. O governo do Estado estará atuando na criminalização e também na investigação dos incêndios com o apoio do governo federal. Como comentou o secretário do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, existem incêndios que começam em propriedades privadas, mas que se alastram e atingem terras indígenas, por exemplo, parques nacionais e causam grandes impactos, grandes prejuízos ambientais. Isso é considerado crime federal e será investigado com maior rigor. Na próxima semana, a comissão segue para Cuiabá para discutir o cenário lá no norte do Estado, no norte do Pantanal. A gente sabe que a situação no Pantanal é bastante complicada, a área queimada já é muito grande, centenas de voluntários trabalham para tentar conter as chamas e o principal desafio é esse tempo seco, a falta de chuva, que impacta muito na região pantaneira e também em outros municípios do Estado. Aqui em Campo Grande, por exemplo, até o domingo, já foram registradas 804 ocorrências de incêndios urbanos. É um número bem maior do que o mesmo período do ano passado, quando foram 671 focos. Então, essa falta de chuva, o tempo seco impacta muito em todo o Estado, principalmente lá no Pantanal. E a gente torce para que essas ações de combate sejam eficazes e que o fogo lá possa ser combatido, possa ser cessado o mais rápido possível, né, Israel? Pois é, pois é, Matheus. Nós estamos acompanhando, inclusive, né, essa questão das queimadas lá no Pantanal. Há poucos falamos aqui do prognóstico do inverno, ou seja, onde o clima vai piorar ainda mais as condições, mais, será de mais calor, baixa umidade relativa do ar e aí o alerta para os incêndios e queimadas. Matheus, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê amanhã. Até, Israel. Tchau, tchau.